Amanheci sozinho Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar Um telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não deslita e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você De você Meu desejo de viver De você De você Meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar Em ser